As mortes provocadas no trânsito foram parar nas mãos do delegado de homicídios. O pedido foi feito pelo Ministério Público. Em 2016, assim que aconteceu o fato, ele foi para a terceira distrital, onde foi dada início a investigação lá, e no final o delegado entendeu como homicídio com dólar eventual e encaminhou à justiça relatado. O Ministério Público, por sua vez, entendeu que deviam haver algumas diligências a mais para serem cumpridas, e assim que eu recebi no final de agosto, eu já despachei para dar andamento ao cumprimento dessas cotas, nós conseguimos cumprir todas essas cotas, e só está faltando um laudo, que a gente pediu no início de novembro, mas já estamos pregindo prioridade para ele ficar pronto o mais rápido possível. Quando a nova etapa do trabalho policial terminar, o indiciamento vai ser mantido. Uma vez que ele foi já relatado e indiciado, ele não muda aqui, que a gente só está complementando aquele outro inquérito com essas cotas ministeriais. Assim que chegar esse laudo, estarão cumpridas todas as cotas, e já vai ficar à disposição da justiça. Jailson Marcelino, de 41 anos, estava na garupa da moto pilotada por Paulo César de Oliveira, de 37, quando o veículo bateu de frente com um carro que seguia pela contramão em um trecho da BR-040, em que as pistas são divididas por muretas. Os dois ocupantes da moto morreram no local. A dor da família é grande. Eles buscam informações sobre o caso com frequência, porque o sentimento é de injustiça. A expectativa é que agora o processo tem andamento. É um caso muito sério, porque dois homicídios aconteceram na BR-040, e da mesma forma que eles foram soltos no mesmo dia, que ninguém foi preso em flagrante, é o que está acontecendo com esses processos. Eles estão deixando a correr a Deus dará. São duas famílias, duas vidas que precisam de justiça, e nada está sendo feito até agora. A faixa na parede da casa é uma lembrança dos dois amigos, e também da luta por justiça. Além de prima, era um amigo. Ele que animava as nossas festas, tanto de final de ano, aniversário. O Paulo também era amigo, a gente frequentava a mesma igreja, sabe? Quando eu não estou com a família, eu estou na igreja, a gente lembra daquilo que aconteceu, tanto com o Paulo quanto com o Jailson. E a gente vê que até hoje nada da justiça foi feito. Aí fica muito complicado para a gente, a gente não sabe o que fazer. Dona Isabel teve um sonho com o filho. Até acordar, pôde sentir a presença de Jailson. Gente, eu beijo ele. Parece que ele está aqui. Eu sonhei com ele um dia. Ele veio, eu falei, Cariana, ele me abraçou. Parece que foi um abraço de Natal. Eu falei, gente, o Jailson está aqui. Aí ele aqui. Na hora que eu acordei, eu tinha ilusão. Só ilusão. Mas ele me deu um abraço tão forte. Eu falei, meu filho está aqui. Eu gritei para todo mundo. O Jailson está aqui. Na hora que eu acordei, não tinha nada. Só lembrança e tristeza. A saudade que está no meu coração, que eu não saí.